Galera, índio modernário, tamo aí turma, mais uma vez aqui na Lagoa das Curimbas, né? Bora ver se a gente acha alguma coisa aí. Choveu bastante, turma, esses dias, então a água sujou bastante, né? Mas vamos ver se a gente consegue ver esse mesmo, beleza? Eu acho que essa é a última pescaria desse ano aqui na Lagoa das Curimbas, né? Já estamos chegando perto do período de desova, né? Então, a gente todo ano dá esse tempo pra elas, né? Pra elas desovarem, então eu acho que essa é a última pescaria aqui, esse ano, beleza? Aí nós voltamos aqui só no mês de Março, que é quando acaba o período de desova delas, beleza? Assim a gente vai indo, né? E o peixe vai se reproduzindo, né? Dá tempo pra eles, beleza? Então, tamo junto, bora pescar. Puxi, Maria! Já chegou no pulo, hein? Deu certo, não? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá. Já enrolou tudo no mato. Vamos atravessar aqui que vai afundar demais da conta. Vamos tentar ir lá, né? Vai afundar demais. Vamos tirar a mochila aqui. Não quero afundar minha mochila. Vamos ver, né? Vamos acertar a corima no meio do mato é desse jeito. Ela sempre enrosca. Tá batendo lá. Aqui geralmente afunda demais da conta. Olha, meu Deus, chega na cintura. Já estragou o pesqueiro, hein? Mas foi um tiro bem, deu uma movimentação bem na cabeça, hein? Vamos lá, vai pra trás. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Foi um tiro daquilo, hein? Olha. Olha aqui. A seta falcão aí do Josimar. Fez uma estraga, hein? Vixe Maria. A setinha falcão aí. Corimbra pra nós. Tem tanto que eu não sei nem qual disparar. Tá doendo muito. Cresce oé em todas e oé. Tem que olhar só numa. Tudo embora. Tem que focar numa só. Tô. 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 Tá pegando... Tô. 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 saiu ali de novo boa o mais difícil foi de lá saiu de lá agora de cá mas dá um jeito a gente tá lá dentro certo mas ainda tenta tirar difícil foi tirar de lá agora tá do lado de cá mas dá um jeito bora lá se não afundar demais nossa senhora que vai afundar mais do que lá e aí 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 aí as meninas, mais uma corimbada pra nós, beijinho de corimba pra vocês aí, ó. A gente pegou, hein? É isso aí, turma, bora encerrar esse vídeo por aqui, né, já não vou ver nada mais, agora pra tarde tá mais complicado ainda, logo tá formando chuva, né, esse período agora de chuva é pior pra pescar coxilingue, porque é difícil você visualizar, a água suja, aumenta, o peixe espalha mais ainda, né, mas graças a Deus, duas corimba aí, frito garantido, né, mais uma vez, obrigado a você que acompanhou esse vídeo até aqui, obrigado a você que segue a gente aí no canal, segue a gente lá no Facebook, segue no Instagram, beleza, beleza, turma? Obrigado vocês tudo aí, tá isso aí, turma, os materiais que eu usei hoje vai tá tudo na descrição aí, né, spincast, borracha, beleza? Roupa camuflada, essa roupa 3D aqui, ó, tá tudo aí na descrição, todos os vídeos meus, vocês podem dar uma olhadinha aí na descrição aí que vocês vão, vocês vão achar tudo aí, óculos polarizado, certo? Beleza? É isso aí, tamo junto, fiquem todos com Deus, até o próximo aí, turma, bora pescar, fui! Tchau, tchau, tchau!